Tudo sobre Abdominoplastia Eu sou Raquel Camelo, cirurgião plástica Eu sou Christian Hesbert, cirurgião plástico E nós somos o Casal Plástica Brasília E vamos falar agora tudo sobre Abdominoplastia Mas o que é Abdominoplastia? Abdominoplastia é a cirurgia que trata duas coisas Flacidez importante de pele A pele solta, muita dobra no abdômen E trata a parede muscular O músculo do abdômen A diástase, hérnias no umbigo Então essa fraqueza muscular A cirurgia trata essas duas coisas Que é muito frequente nas mulheres Principalmente após a gestação Então vamos começar, já que a gente entendeu o que ela faz Que cicatriz a gente vai ter em uma cirurgia de Abdominoplastia? Então vamos lá Vamos entender o que é Abdominoplastia com esse vídeo aqui Na cirurgia de Abdominoplastia A gente faz um corte na parte inferior do abdômen A gente levanta aquela pele do abdômen Amarra a musculatura no centro Para corrigir a diástase O fundo do seu umbigo continua ali A gente puxa esse excesso de pele Retira o excesso de pele pela parte inferior ali da cicatriz E depois faz um cortezinho no meio do umbigo Para puxar o seu umbigo que ficou preso ali embaixo Então nessa cirurgia tem duas cicatriz Aquela que fica ali na região Na altura da cesárea Mas se prolonga mais lateralmente Para os dois lados E tem a cicatriz em volta do umbigo Importante dizer que essa cicatriz que fica embaixo Ali na altura da cesárea É uma cicatriz que fica escondida ali Na calcinha, no biquíni Fica escondida na sunga, nos homens Então é uma cicatriz que normalmente não incomoda E a cicatriz em volta do umbigo Ela fica por dentro do umbigo Então é uma cicatriz que a gente sempre vai tentar Deixar ela também o mais escondida possível Vamos falar sobre como funciona a internação E o pós-operatório dessa cirurgia Abdominoplastia Como é que a gente costuma fazer, Christian? Com os nossos pacientes que vão fazer abdominoplastia Então após definir o seu planejamento cirúrgico com a gente Chegou o dia da sua internação Nossa equipe vai te orientar O horário de chegada Que é algumas horas antes E nós vamos fazer uma revisão com você Antes de começar a cirurgia Nós vamos fazer o que a gente chama de marcação Marcação nada mais é do que Todo aquele planejamento que a gente fez no papel A gente vai trazer para o seu corpo Revisar nós dois juntos Todo o planejamento Para ir tudo fresquinho e planejado para a cirurgia Então esse é um momento que a gente faz Pouco antes de começar a sua cirurgia Junto com você e eu e a Anaquia Sinto que nós dois juntos E depois Como que vai ser a sua internação? Então na abdomoplastia O paciente dorme pelo menos uma noite no hospital Então você vai ficar lá Torcendo cuidado com a nossa equipe No dia seguinte Você vai tomar o primeiro banho Com a nossa equipe orientando Vai ficar embalado Empacotado com a cinta direitinho E você ganha alta no dia seguinte É importante você saber Que a recuperação da abdomoplastia Ela é um pouquinho maior Que de uma depospiração Por quê? Tem uma cicatriz maior E tem um tratamento da musculatura Então tem pontos internos Que o paciente chama Merece um repouso Merece não forçar o abdômen Por isso que o paciente anda Levemente encurvado Para ele não esticar muito Não é encurvado demais Para não machucar a coluna Mas não é para esticar demais Então isso a gente orienta Essa posição do paciente E aí você tem que ter Um tempo de recuperação Para voltar a um trabalho De duas a três semanas De acordo com o seu trabalho Você vai precisar desse tempinho Para poder conseguir retornar Uma atividade de forma mais tranquila E drenos? E o uso de dreno nessa cirurgia, Christian? Então o dreno tem o objetivo De tirar o excesso de líquido De inchaço Então uma cirurgia Acumula esses líquidos ali dentro Esses inchaços Na nossa rotina É muito frequente Nenhuma é obrigatória 100% a gente fala Mas é uma coisa Que a gente gosta de utilizar Em boa parte dos casos Para acelerar A retirada desse excesso De inchaço Um dreno a gente coloca na frente Na parte do abdômen Quando tem lipospiração das costas A gente pode colocar Um dreno também na parte de trás Isso a gente avisa tudo No planejamento do paciente Se vai ter Onde vai ter E como vai ser Então pode ficar tranquilo Que a gente vai planejar junto com vocês Então aí como o Christian falou Quando tem lipospiração associada Por quê? Porque na maioria das vezes Na abdominoplastia A gente vai associar Com uma lipospiração Que é legal você assistir O vídeo Só sobre lipospiração Por quê? Porque a abdominoplastia Vai tratar só a flacidez de pele O excesso de pele E a flacidez da musculatura A diástase Se o paciente tiver gordurinhas localizadas Nas costas Nos colotes Nos braços A gente vai associar essa cirurgia Com uma lipospiração E esse planejamento Vai ser feito Na sua consulta Vamos definir A necessidade De abdominoplastia A necessidade De lipospiração Em quais áreas A necessidade De lipoenchertia Ou a vontade Do paciente De colocar um pouquinho De gordura Ali Nos glúteos Às vezes os homens Colocam ali Na musculatura Do peitoral Na musculatura Do deltóide Para dar um volume Maior nessa musculatura Isso vai ser definido Na consulta Com o seu planejamento cirúrgico Que é individualizado É único É só pra você Então cada paciente Vai ser visto E analisado De forma personalizada Vai acontecer O seu pós-operatório Como assim? A gente tem uma equipe Especializada em pós-operatório Que vai ajudar Cada paciente Em seu pós-operatório Sobre a necessidade De uso De cinta A realização Ou não De drenagem Linfática Que quase sempre Vai ser necessário Pelo menos Algumas sessões De drenagem Linfática A nossa equipe Vai te orientar Sobre a necessidade De número De sessões Vai orientar Sobre o uso De talas Alguns pacientes Vão usar a tala Que é colocada Ali dentro Da cinta Pra auxiliar Também no processo De recuperação O tempo Do uso Do dreno Nós e a nossa equipe Vai ajudar o paciente Que precisam Usar dreno Que não são todos Mas aqueles que precisam No tempo Que vai ficar Esse dreno Na retirada Do dreno Que também É realizado Pela nossa equipe Essa retirada Então a gente Tem todo Um pessoal Uma equipe Aí treinada E especializada Pra cuidar Dos pacientes Também No nosso pós-operatório Pacientes que moram Fora de Brasília A gente fique em contato Com o profissional Que vai dar o apoio Lá ao paciente Na sua cidade No seu país Como alguns pacientes Que são de fora Aqui de Brasília Nós O seu cirurgião Nossa equipe E nós cirurgiões Vamos te acompanhar Pelo momento Durante seis meses Vai ter uma sequência De atendimento Momentos importantes Que é momentos De drenos Momentos de inchaço Momentos de cicatrizes De retirada de pontos De troca de pomadas Então isso é uma evolução Que a gente vai acompanhar Você de perto Nessa evolução Em quanto tempo Que a gente vai ver Um resultado De abdomoplastia Cristian? Então eu falo pacientes Eles são muito ansiosos Então querem ver o resultado Com uma, duas semanas Não Primeiro mês Você não vai estar legal ainda Você vai estar Recuperando do excesso De inchaço Você começa Depois de primeiro mês Ver alguma coisa Começar A desinchar Mas é uma evolução A gente vai em segundo Terceiro mês Você começa a estar bem Mas tem muito Para melhorar O resultado Que a gente fala Definitivo É após seis meses Mas eu falo Com dois, três meses Você já consegue Ir para uma praia Já consegue Ir para uma piscina Já consegue Usar a rota Que você queria Não está a 100% Mas já começa A ficar feliz Já começa a ver O gostinho do resultado Tem algumas Dizem que já está pronta Já estou pronto Com dois, três meses Mas já dá Para você sentir o gostinho Mas seis meses Já está bem Estável O seu resultado E esse resultado Que eu costumo dizer Que a cirurgia É uma parte Do processo É um ponto De todo o processo O resultado Da cirurgia Vai depender Muito mais Dos cuidados Do paciente Do estilo de vida De como o paciente Se preparou Até para fazer A cirurgia Do que Da própria cirurgia Então vai depender Da alimentação Por isso que a gente Tem uma nutricionista Na nossa equipe Para auxiliar Com risco nutricional E com cuidados Nutricionais No pré e pós operatório Vai depender Do estilo de vida Atividade física Paciente que está Se cuidando No dia a dia Então O resultado Da cirurgia plástica É o resultado Do que o paciente Também se propõe A cuidar dele mesmo A cuidar Da sua saúde Do seu estilo de vida Espero que Com esse vídeo A gente tenha conseguido Esclarecer um pouquinho Mais sobre Abdominoplastia Estamos aqui À disposição Para ajudar Com dúvidas E tirar E outras dúvidas Porventura Possam acontecer Deixa aqui embaixo No comentário Que a gente vai responder Ou vem aqui Até a gente Presencial ou online Que a gente vai conversar Ainda muito mais Sobre essa cirurgia E saber Se essa cirurgia Está indicada Para o seu caso Um beijo E até mais